Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu trago para vocês cinco provérbios italianos iguais aos nossos provérbios em português, tá bom? Segunda parte. O primeiro provérbio é Mulher ao volante, perigo constante. O segundo provérbio é O terceiro provérbio é A mentira tem as pernas curtas. Aqui também na Itália tem as pernas curtas. O quarto provérbio é Cuidado aí, gente, com os falsos cognatos, que existe aqui o verbo Temperare, né? Que não tem a ver com temperar, né? Temperar comida. Por exemplo, se eu digo Devo temperare la matita Eu tenho que Apontar o lápis, tá bom? Apontar o lápis, fazer a ponta Temperare, ok? Não tem nada a ver com tempero. Então não se confunda. Tempero é Condimento Temperar é Condire Então vamos agora ao próximo provérbio. O quinto e último provérbio é La esperanza È l'ultima a morire La esperanza È l'ultima a morire Então, gente, por hoje é tudo. Eu espero que vocês tenham gostado destes provérbios italianos. Se vocês gostaram, se você gostou, você, você, eu estou falando com você mesmo. Se você gostou, clique em gostei, me piace, inscreva-se no canal. Um beijo para vocês, um bacio e te vediamo ao próximo vídeo. Tchau, tchau.